Quando a gente fala de justiça social, e principalmente porque você, enfim, questionou aqui a régua que está à extrema esquerda, se colocou como comunista, eu vou te fazer a pergunta que acho que todo mundo fica com curiosidade. Até que ponto a gente vai interferir na propriedade privada? Eu gosto muito da frase de um amigo meu, que é nosso amigo em comum, que ele diz sempre pra mim que o problema do Brasil não é que a gente já tenha, a gente tem pouco proprietário, a gente precisa ter mais proprietários, né? E da ideia de que a gente pode fazer grande parte das transformações que eu defendo apenas fazendo valer a Constituição Federal de 88. Então eu acho que o Brasil tem muita casa sem gente, tem muita gente sem casa, muita terra que não produz. Eu vivo num estado que às vezes a gente anda quilômetros e não tem um lugar onde parar e ir ao banheiro, por quê? Porque é uma única propriedade, né? E que não produz alimentos pro nosso povo. Então eu realmente acho que o tema não é deixar de fazer as pessoas serem proprietárias, é fazer mais pessoas proprietárias, mais agricultores proprietários da sua terra, mais pessoas. A gente vive agora um caos, né? De pessoas sem casa, despejos acontecendo em plena pandemia ainda, né? Crianças nas ruas. Às vezes eu passo assim num viaduto, tem um em Porto Alegre que eu sempre olho e tem uma casinha arrumada, né? A gente vê o cuidado da pessoa, cama arrumadinha, florzinha, coisinha na parede. Então pra mim, essa pessoa tem que ter uma casa. Então eu acho que tem gente que defende que tenha pouco proprietário no Brasil, né? Que acha que poucos com muito resolve. Eu quero muitos com propriedade, né? E acho que a Constituição Federal já nos garante isso.